Música O Hub pra mim na verdade é tirar um pouco a igreja de dentro da igreja e transportar ela pra dentro das casas. Acho que isso é um pouco aí da nossa origem, né? É algo que vem da informática, significa HUB, não é uma sigla, mas é um terminal com sinal de internet conectado em uma fonte e distribuído pra muitos computadores. Nós cremos que nós estamos conectados em uma fonte e nós estamos conectados entre muitas pessoas. É onde você cria um ciclo de amizades para a sua vida inteira. Crescimento mútuo. Acho que é um momento que a gente pode compartilhar com os amigos, confraternizar e crescer juntos. Ir nas casas, compartilhar aquilo que existe dentro de nós, daquilo que nós somos. Conforme esses encontros vão acontecendo, inevitavelmente vai se criando um relacionamento, né? Essas pessoas vão cada vez ficando mais próximas, cada vez mais parecidas umas com as outras. HUB é um dos momentos mais importantes da nossa semana, porque é onde a gente consegue se unir como irmãos, compartilhar daquilo que nossa vida está produzindo. Porque são pessoas de confiança, pessoas em quem nós confiamos e sem esses momentos, né, de realmente de comunhão, de alegria, de divertimento. Às vezes com algum assunto, algum tema sério, mas onde você se sente à vontade para expor a sua vida. E hoje pra mim é uma alegria saber que segunda-feira eu tenho um encontro onde eu me realizo porque eu vejo Jesus nas pessoas. HUB pra mim é essencial, porque isso é igreja, HUB é família, HUB é cumprir o nosso papel como sacerdote, como reis. Mas existem momentos assim, como na pregação, quando você está no culto, existem momentos que você percebe que o Espírito Santo está pairando sobre aquele lugar e você percebe Ele falando nitidamente com você. O HUB é um lugar onde nós simplesmente somos o plural, não vivemos singular, porque Cristo é a manifestação do plural e uma vez que a gente vive junto, Cristo aparece. O HUB é um momento muito descontraído, o HUB é um momento onde a gente simplesmente senta em volta de uma sala, em volta de uma conversa e a gente pode compartilhar a vida uns com os outros. É, HUB é imperdível. Eu não perderia o HUB. Amigos para a vida inteira. É isso. Trata-se de amizade relevante, relacionamento relevante. Através do HUB, encontre os relevantes, com quem faz e fará parte da sua vida durante muito tempo. Através do HUB, encontre os relevantes, com quem faz e fará parte da sua vida durante muito tempo.